Esta semana o governador Antônio Anastasia visitou a sede do grupo Bandeirantes em Minas. Ele participou de entrevistas na Band News FM, no Jornal Metro e na TV, conversou com a repórter Wanda Sampaio. Anastasia tratou de temas importantes como economia, saúde, segurança pública e a Copa do Mundo de 2014. Olá, boa noite governador. Obrigada pela presença aqui na TV Bandeirantes. E a gente começa essa entrevista com a seguinte pergunta. Minas é campeão em mortes por dengue no país. Mais de 100 pessoas perderam a vida. Esse número é maior, inclusive, do que em 2010, quando houve uma epidemia da doença no país. Que falhas foram cometidas e o que vai ser feito para que elas não se repitam? Bem, boa noite Wanda, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Na realidade, a dengue é um problema grave de saúde pública. Em 2010, você bem lembrou, tivemos uma grave epidemia e conseguimos reduzir os índices em 2011 e 2012. Por quê? Porque houve uma forte adesão da sociedade. A imprensa ajudou, comunicou o perigo que é a dengue. Nós fizemos um trabalho. Em 2013, lamentavelmente, parece, todos relaxamos. E nós tivemos também problemas na sucessão dos municípios com questões vinculadas à limpeza urbana. A dengue se vence casa a casa, rua a rua. Por isso mesmo, o governo vai continuar com as grandes campanhas, vai continuar com a força-tarefa de alerta contra a dengue e, é claro, também o atendimento às pessoas que ficam doentes. Mas o fundamental e o mais importante é a prevenção. E aproveito aqui essa entrevista para pedir a todo telespectador que se empenhe na limpeza de sua casa. Governador, o senhor chegou a dizer que o adiamento da votação do marco regulatório da mineração foi uma derrota. Levando em consideração que Minas Gerais é um grande produtor de minério, quais foram os prejuízos provocados por essa falta de acordo em Brasília? Lamentavelmente, o Congresso não votou. E isso é um grande prejuízo. Prejuízo, primeiro, porque as empresas mineradoras, elas ficam receosas de fazer investimento com a ausência da segurança dos investimentos. Mas o pior é que o chamado royalty da mineração, a CEFEM, que é a contribuição de ressarcimento pela exploração de minério em Minas Gerais, não vai aumentar. Então, nós vamos perder em termos de dinheiro, objetivamente, no Estado, mais de 400 milhões de reais que poderiam vir só para o Estado. Sem contar a cota dos municípios. Prejuízo, portanto, superior a 1 bilhão de reais só no ano de 2014, por esse atraso na votação do Código da Mineração. Governador, os números da segurança no Estado não são nada animadores. Houve um aumento de 25% dos crimes graves contra o patrimônio. Os homicídios também cresceram. O que fazer para devolver à população essa tranquilidade, essa sensação de segurança? Nós estamos inaugurando centros de prevenção, o programa Fica Vivo, exatamente para alertar os jovens. Porque no índice de homicídios, nós vemos que, lamentavelmente, o grande número de mortos são jovens entre 15 e 25 anos, vinculados à questão do tráfico de drogas. Agora, é claro que nós estamos realizando, enquanto isso, mais concursos para termos mais policiais. Estamos aumentando investimentos na área de segurança pública. Minas Gerais é o Estado hoje que mais investe em segurança em relação ao seu orçamento, conforme dados do Ministério da Justiça. E ainda colocamos mais 600 milhões de reais de investimentos para equipar com veículos, com coletes, com inteligência e com integração às nossas forças policiais. Governador, o senhor tem um índice de aprovação junto à população muito bom, maior, inclusive, do que a média de outros governadores no país. O senhor acha que isso está relacionado a essas medidas de austeridade que foram tomadas em julho para controlar, para cortar gastos da máquina administrativa? Na realidade, é um trabalho coletivo, que não é só meu. É um trabalho de toda a equipe de governo, dos funcionários, de mais de 500 mil pessoas que trabalham para pôr Minas Gerais adiante. Isso deve à entrega de resultados, à entrega de ações positivas, bons números da educação, trabalho na saúde, um grande esforço de infraestrutura, melhorias na nossa cultura, um ambiente positivo que vivemos nos empregos também em nosso Estado. Em 2014, ano de Copa, eu queria que o senhor falasse também como é que os mineiros vão receber o evento desse porte, os preparativos, como é que estão? Fizemos obras pelo Estado muito importantes ao redor do aeroporto de Confins, são 400 milhões de reais no sistema viário do Vetor Norte. O governo federal está reformando o aeroporto e a prefeitura está reformando também a mobilidade urbana. Na prefeitura, por convênio, alocamos 300 milhões de reais para essas obras. Então, eu tenho a impressão que nós estamos bem preparados. A rede hoteleira se modernizou, fizemos novos equipamentos culturais, então os turistas terão aqui novos teatros, novos museus, terão a oportunidade de conhecer bons restaurantes, novos hotéis. Tenho certeza que nós todos teremos o ano de 2014, muito mais feliz que já foi esse ano de 2013. A todos e a seus familiares, o meu abraço carinhoso. Muito obrigada ao senhor pela presença e volte sempre. Muito obrigado, foi um prazer. O CREA Minas apresentou hoje uma análise do trânsito na Grande BH. O CREA identificou os quatro corredores de trânsito onde há o maior número de viagens por meio do transporte coletivo na região metropolitana. São eles, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Barreiro Ibirité e Contagem Betim. Um estudo inicial mostrou que as melhores alternativas para essas regiões são o BRT, o transporte rápido por ônibus, o metrô e o monotrilho, que é o sistema de trens suspensos. O CREA também concluiu que o sistema atual não suporta mais dez anos. É que cada vez mais os passageiros desistem do transporte coletivo e usam o individual. Isso gera trânsito mais carregado e aumento na pressão pelo preço da passagem. É fundamental resgatar não apenas a qualidade e o conforto, a pontualidade desse serviço, mas que eles possam ser utilizados não apenas pelos usuários de classe de renda média, para que isso possa gerar também um financiamento sustentável no longo prazo. Em médio e longo prazo, caso não sejam feitas mudanças, é possível prever um colapso no sistema metropolitano. Investidores do Catar visitaram Pouso Alegre. A expectativa é que os executivos construam e administrem o aeroporto de cargas de Pouso Alegre, o primeiro aeroporto particular a ser construído no Brasil. O projeto aguarda a aprovação da ANAC. É um projeto piloto, um projeto ousado, porque ele conta com investimentos do Estado no sentido do governo federal e também vai contar com investimentos, já está contando com investimentos do município e deverá também ter parceiros na iniciativa privada. Tudo indica algo muito positivo das coisas que a gente já viu. A apresentação de hoje foi uma apresentação muito boa, tem muitos números interessantes e, bom, estamos, tomara que a parceria dê certo. E agora você confere uma reportagem especial sobre o que mais representa a Minas Gerais, o trem de ferro. Além das igrejas e dos monumentos históricos, a cidade de São João del Rei abriga uma outra beleza cultural, inaugurada por Dom Pedro II no século XIX. É o trem de ferro que liga o município à vizinha Tiradentes. Ao entrar na estação, o visitante é convidado a conhecer o museu que guarda a memória da estrada de ferro do oeste de Minas. A comunicação da época, os relógios e a composição que fez a primeira viagem pela ferrovia com a comitiva do imperador. O carro de passagem que levou a comitiva, ele ia à frente da locomotiva, justamente em função da fuligem que essa locomotiva soltava, para não sujar as vestes do pessoal. Mas a nossa principal atração está do lado de fora do museu. O sino avisa que já está quase na hora de partir. Na ponta está a locomotiva, que antes trazia desenvolvimento para a indústria e hoje atrai turistas do mundo todo. É um dos nossos principais equipamentos turísticos, recebe centenas de milhares de pessoas do mundo todo. Nós temos um projeto agora de requalificação desse espaço, vai receber nos próximos anos mais de 20 milhões de reais do Parque das Cidades Históricas. E futuramente vai ter aqui também uma área de eventos, um restaurante, uma galeria de arte, que é um projeto em conjunto com a Vale. A partir de 1983, o trem de São João del Rey passou a ser exclusivamente turístico. De lá para cá, são cerca de 10 a 12 mil passageiros por mês, fazendo uma verdadeira viagem pela história de Minas. Durante o percurso, é difícil não se encantar com tantas belezas, ao passar pelas cachoeiras, pelas pontes centenárias e pelas lindas paisagens que o passeio vai nos revelando. Não tem como vir em Minas e não andar de treino, não é? Recomendo? Recomendo. É uma viagem no tempo. E para quem gosta daquela imagem colonial, Minas é o lugar, o local perfeito, não é? Na chegada a Tiradentes, o desembarque se torna o início de uma nova busca por cultura e diversão pelas ruas. Ah, e passeio é ótimo. A vista é linda, a serra é maravilhosa. As crianças, então, ficaram fascinadas. Muito bonitas. É um passeio para a família toda. É um passeio para a família toda, com certeza. Já tivemos turistas aqui na plataforma chorando, né? E a gente chegou próximo para conversar, para entender. E foi justamente em função desse período, né? De saudade que tinha na época, dos amores que às vezes encontravam nas estações, né? E que iam embora. Então, são muitas lembranças que o pessoal traz para a gente aqui. Enquanto isso, a velha locomotiva se prepara para começar tudo de novo. O Jornal Banjo de Minas termina agora. Boa noite para você e eu espero você amanhã. Tchau. Tchau.